Bom rapaziada, sejam bem-vindos a mais um videozão, certo? Como vocês podem ver no vídeo aqui, a gente vai começar a montar a minha CRF 250 2019 pra motard e eu já peguei as rodas, vou colocar o vídeo aqui que eu peguei a roda traseira com o Luquinhas Motorreis. Olha aí rapaziada, primeira aquisição da CRF Motard aí ó, vamos pegar a rodinha do Lucas, pode colocar na CRF. Essa roda aqui algum cliente do Luquinhas aí trocou. É original de G&M. E nunca mais veio buscar, faz uns anos já que tá aí né? Porra, olha o jeito que tá, tanto de poeira. Vamos meter marcha nela. Deixa ela pintar ela fica zero. Pintar ela, deixar zero, montar o cubinho na CRF. Acho que essa daí é traseira né, 3,5? É, 3,5. Essa aqui é traseira rapaziada, tem que comprar uma janteira daí. Vai ficar da hora na motoca. Pintar de preto brilhoso. Colocar um cubo, que cor que a gente coloca o cubo? Vermelho ou azul? Vermelho né? Vermelho, é. Vermelho fica melhor. Meter um cubo vermelho, usar aí é um cromado. Que fala. Aí dá pra acelerar, meter pro Robert Heil lá, é, pintar essa roda aí. Quem não sabe quem que é o Robert Heil é o R2. Deixa pelo. Da hora. Olha aqui a rodinha do Marquette. Rodinha nova. Acelera. E aí rapaziada, o que vocês acham, hein mano, CRF Motard, será que vai ficar da hora? Tem que preparar a suspensão, ou seja, vai ser mais um ciclo dentro das oficinas da Luquinhas. Porque mano, os negros reclamam, velho, enche o saco. Essa moto não sai da oficina, é claro cara, eu rodo, entendeu? Eu rodo, eu faço manutenção no meu carro também mano. Eu também mando pra manutenção direto, porque eu rodo com ele e não quebra. Só que chegou a data, eu mando pra manutenção. Essa daqui a gente vai vir fazendo muitas coisas mano. Suspensão traseira, suspensão dianteira, freio, rodas, pneu, tudo nela. Mas vai ficar pelo, top pra acelerar. E aí? Meteu um 120 nela, talvez 120, 120 ou 120, 140 atrás. Vamos ver. Quero ver em Brasília de Lisante, né, é o mais caro. Eu olhei em Brasília de Lisante, é caro hein mano, 500 toleta? Mais quem pra esse boteiro? Tem. Uma, uma bica a mais, vai ó, chique. Vamos que vamos. É, e elas já estão aqui em casa, só que a gente vai levar pra pintura. É, eu peguei, acabei pegando uma traseira aqui. É, de motarde mesmo, não sei de qual moto que é. Ela tem 3,5 de largura. E peguei uma dianteira com 2,5 de largura. Não é a medida que eu quero ainda, eu quero uma dianteira 3 polegadas. É, mas vou pegar essa daqui por enquanto. Vou lá levar pro R2 pintar. Então ele vai deixar lá preta brilhante, as duas pretas brilhantes. Eu já comprei o cubo, já comprei os raios. Então eu já comprei tudo pra montar essa roda. Tá só esperando eu levar lá no, no Luquinhas Motor Racing. E eu vou levar lá. Então vocês vão ver tudo aí, vão acompanhar tudo aí. Certo? Então eu vou lá levar lá no R2 pra pintar. E vocês vão ver o jeito que vai ficar essa moto. É, eu vou montar essa moto junto com o Luquinhas Motor Racing lá. A gente vai mexer em suspensão, a gente vai trocar a roda, a gente vai trocar aerokeep. É, vai colocar slider, slider de eixo. A gente vai mexer num monte de coisa, rapaziada. E vocês vão acompanhar. Guidão, um monte de coisa. Então aguardem que vocês vão acompanhar tudo. E outra coisa também, rapaziada. Eu tô fazendo um sorteio lá no meu Instagram. Pra quem quiser ir lá. Só ir lá. Tem sorteio desse capacete. De uma jaqueta da Forza, certo? Além da jaqueta, tem duas camisetas. Tem luva. Então pra você aí que quer ficar com o kitzão completo, tem boné. Vai lá no meu Instagram. Arroba MarquetesX10. E comenta lá. O sorteio é totalmente gratuito. E o envio também. É, eu vou sortear dois capacetes. Um masculino, que é esse verde. E talvez o Mariane ou esse Snake Rosa aqui. Então corre lá, porque o capacete é pra você ir pra sua mulher. Ou pra sua namorada, ou pra sua peguete. Pra você dar um rolezão, certo? Então, tamo junto. E bora lá no Luquinhas levar essas rodas aqui. Pra começar a montar a CRF. Rapaziada. Chegou peça agora. Nem guardei. Não dá nada não. Rapaziada, cheguei aqui na NN Motopeças. Aí, ó. Pra quem quiser. Porque eu tive dificuldade pra achar raio. E vim buscar os raios da CRF. 4 milímetros em nox. Pra colocar a montaila motarde, certo? Então pra quem quiser. Só chamar o jovem aí, ó. Que ele tem todos os raios aí. Não é não, chefão? É isso aí. E várias peças também, né? Raios é minha especialidade. É isso. Achei ele no Mercado Livre. Comprei e vim aqui buscar. Então bora levar aqui. E levar o cubo ali também. Isso aí. É nóis. Boa sorte. Obrigadão, chefe. Tamo junto. Aí, rapazinha. Dá na casa de quem que eu vim aí, ó. Ó, toca cachorro-chorro. Ó, toca cachorro-chorro. Tem esse. Aí sim. Guidãozão da Mônaco aí, ó. Vamos colocar na CRFzona Braba. Ou então você vai querer colocar esse. Vai. A gente tem três guidão aqui. Ó, guidão com a falta. Ó, esse aqui é massa, hein? Esse. É. Eu gostei desse daqui. Esse aí é massa. Então, aí tem esse aqui que é, ó, que é pet bar. Aham. Esse é pet bar. Eu só não coloquei por causa do ângulo, mano. É, o ângulo do originalzinho é o melhor que tem. O ângulo do originalzinho é o melhor que tem. E os caras não fazem. Ainda falei pros caras na fábrica, filha das putas. Mano, faz o ângulo do guidão mais um pouquinho. Mais fechadinho. Mais fechadinho. Igual, faz o mesmo ângulo do original. Os caras não fazem. No guidão de vocês. Não, que o guidão é pra motocross. Tem que ficar em posição de ataque, não sei o que. Ah, toma, puta. Então, rapaziada. Eu vim aqui pegar o... Os guidãozinhos aqui do motoca. Porque eu vou colocar na CRF. E como precisa de guidão de alumínio. Porque quando cai, é mais fácil desentortar e tal. O original não dá pra rodar com ele. Que caiu, fodeu. Então, vamos meter um... Você tem certeza disso? Aham. O guidão original... O guidão de alumínio, ele quebra? Não, sim. Mas é melhor. Pra pista... Pra desamassar? É. Porque o alumínio, uma vez que ele amassa, ele perde a resistência. Porque ele é mais duro, entendeu? É, mas ele perde a resistência. O alumínio, ele não amassa. O alumínio, ele quebra. Sim. Só que o de ferro é ruim, que qualquer quedinha já... Já era. Ele não volta mais. O da CRFzinha é fininha ainda. O original não volta. Aí você tá aqui, pelo menos, se amassar... Só um paralelinho. Coloca um de twister paralelo, dá torto. Isso é louco. Uma lixeira. Só de você empinar, ele já entorta. Então é isso. Bora levar e testar, né? Na nave. Põe. Vem qual der certo. Só agradecer, hein, motocacachorro. Dá aquele naipão, cachorro. Mata cachorro. Caralho, eu não caso mais. Como vocês viram aí, eu fui lá no motocacachorro buscar uns guidões que ele tinha lá. Que a Monaco Parts mandou pra ele. Só que ele acaba preferindo o guidão original na moto de rua. Eu também prefiro o guidão original na moto de rua, por causa disso que eu não troco o guidão da minha XT. Eu acho zoado. Quando eu troquei o guidão da minha Lander por Oxi, eu achei zoadíssimo. Prefiro muito mais o original. Mas na CRF, eu preciso colocar um guidão de alumínio, porque ele é um pouco mais resistente que o normal. Então por causa disso que eu fui lá pegar essa caixa aqui, certo? E eu vou tocar o cachorro do outro pra gente aí, ó. Esses guidões. Da Monaco Parts. Tem esse guidão aí, Fat Bar. Que ele é um pouco mais alto. Tem esse daqui também. Eu não sei se esse daqui é em alumínio, mas eu acho que eu vou usar ele, hein, rapaziada, ó. Bem mais louco, né? Não, Pandora? E tem esse daqui. Que ele é um pouco mais baixo. Então tem esse aqui que é mais alto. Tem esse aqui que ele é um pouco mais baixo. E tem esse daqui. Eu vou acabar utilizando aquele de cima. Possivelmente. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Acho que não tem mais nada na caixa. Que aqui eu acho que vem as rodas dele. Bom, primeiramente eu quero agradecer muito o Motoka Cachorro por ter me doado esses guidões. Depois eu vou devolver pra ele pra mim por usar também. Mas eu quero agradecer muito ele, mano. E vamos ver qual que fica bom na CRF, né? Tomara que dê certo. Tem que ver qual que é a largura de cada um, mas eu acho que esse daqui é 28 e os outros é tudo 22. Pra colocar... Pra pedir protetor de mão, um monte de coisa. Então, bora ver na Motoka. Como que fica? Ó, viada. Já escolhi. Vai ser esse aqui de baixo mesmo, mano. É o mais bonito. E vou colocar ele na Motoka aí. Vai ficar da hora. Tem que acertar esse daqui, ó. Que ele tá meio fora do... Não tá bem centralizado. Tem que acertar ele. Pra colocar na Motoka e ficar filé. Vai ficar doido, hein? Os outros dois é da hora também. Só que ele é um pouquinho mais grosso no meio. Esse daqui não é. Esse daqui é 22, todo ele. Mas eu prefiro esse daqui com o negocinho puxado. Se bem que tá pra colocar aqui nos outros também. A gente testa ali na hora. Vê como que vai ficar lá no Luquinhas. Fechou? Agradecer imensamente a Motoka Cachorro, mano. Brigadão mesmo. Show de bola. E vamos testar. Rapaziada, olha o que chegou pra mim, ó. Cê é louco. Só o capacete que não, ó. O capacete foi preso, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês. Depois vou falar sobre o que aconteceu. Eita, caralho. Que top, hein? Cê é louco. Só falta o casco agora, hein? Top demais. Meu primeiro capacete na minha vida foi um Tex. Em 2008. Né? Top demais, velho. Aí agora, ó. Falta só o capacete. Tô, tê, 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 tê Obrigado.